Meus amores, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Meus amores, começa mais um vídeo para o nosso canal e a gente agora está indo lá para o carro de mãe Domingou por aqui e a gente está indo lá para o carro de mãe fazer beijos Tudo que eu for fazer lá, gente, eu vou mostrar para vocês Enfim, é isso, minhas vidas! Quem me acompanha no Quai, viu que eu coloquei... Eu não, né? Mãe e minha cunhada colocaram uma caixinha na água Eu fui para botar uma caixinha na água e ajudar ela, né? Cheguei lá e ela já tinha colocado Quem me segue no Quai está sabendo de tudo que eu estou falando aqui Se você não me segue no Quai, já corre para me seguir lá Para você ficar por dentro das coisas que eu estou postando E enfim, é isso, gente! Depois de cinco dias que a gente colocou a maquinha... A gente não, a mãe colocou a maquinha na água Aí eu estou indo para lá, mas gato marido, minha irmã, ela vinha de Altamira Para lá para a gente fazer o bolo de folha Aqui no canal tem esse bolo E é isso, meus amores, 10 dias já Já peço que você deixe like Se inscreva e vem fazer parte da nossa família Que é um prazer ter você por aqui E é isso, meu pé, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu pé Está aqui pulando na minha calça aqui Pula para cá, pula para cá Está achando que vai com nós, só pode Já amanhece o dia assim, ó No meu pé, quando ele gato marido corre por aqui Ele fica no pé da gente, roda no plá para cá Gato marido acabou de lavar a tornada, minhas vidas Acabou de lavar a nossa tornada Já está vindo por ali com os capacetes E os meninos não estão indo com a gente Porque não cabe nós quatro aqui E enfim, minhas vidas, é isso também Sabe o que tem? Por causa que eles não querem ir, entendeu? Não querem de jeito nenhum E aí não querem ir, então vai ficar aqui em casa Enfim, é isso, capacete por aqui Bora E aí, minhas vidas, olha só Estou de leg por aqui Enquanto o solão de verdade não esquenta Estou de leg por aqui Porque agora aqui no Parazão é inverno Começou o inverno E durante dois a três meses Dá tanto miruinho, tanto povinho por aqui Que vocês não tem noção, viu? Em todo lugar por aqui que eu conheço Está dando da lava, as pernas, fica tudo vermelhinho Enfim, é isso, vesti a leg Estou por aqui toda bonitinha Panelinha seca toda, mas enfim, é isso Desde falar e vamos que vamos Botar no capacete aqui E vamos que vamos, minhas vidas Gente, já por aqui, por a casa de mãe Olha só, a galera toda aqui de plantão A minha sobrinha começou a acender o fogo de len A gente está narrando essa parte do vídeo Porque na casa de mãe O povo por aqui, eles não são crentes, sabe? As vidas gostam de tomar cervejinha deles Gostam de ouvir a música deles E a gente respeita as decisões de todo mundo, né? Enfim, resumindo, está o som muito alto Resolvi Narrar essa parte para vocês É igual vocês estão vendo A gente está aqui mexendo com A macaxeira, a mandioca Aipi, não sei como é que vocês entendem Mas aqui é a macaxeira brava Essa aqui a gente está fazendo o beiju O bolo de folha, né? Enfim, a gente está aqui lavando, meus amores Lavando tudinho, bem lavadinho Vai separando, minhas vidas Os duros dos moles, sabe? Tirando os duros tudinho Para a gente peneirar na peneira Vocês vão acompanhar Gente, eu vou colocar uma musguinha Para vocês não acharem muito chato Sua minha voz E vocês seguem aí Para vocês verem passo a passo Por aqui, ó Aquele processo que tem aqui no canal Tem vídeo, né? Que eu mostro para vocês a gente fazendo Aquele mesmo processo De passar a macaxeira na peneira Entendeu? Para tirar os talos Tirar os pedaços grosso Que não amoleceu Enfim, é isso, minhas vidas É... Lá embaixo, ó Já cai Do jeito por aqui E é isso, ó Minhas duas manas por aqui Na batalha De limpando a macaxeira Aqui para a gente fazer o beiju E aí I wish I had a little more time with you baby Time to figure out what this could be I dreamt of a life in a small town That wasn't enough for you somehow I just wish I had a little more time with you baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Meus amores Acabamos por aqui, ó Enfim Os bolos já tá tudo Os bolos Os bolos já tá tudo, ó Na brasa, na chapa Já tá assando Já só um bocado por aqui, ó Olha só, meus amores Aqui, ó Essa vasinha aqui já tá cheia também, ó Bicheinha, tudo assado por aqui, ó Enfim, é isso, meus amores Tudo assando, tudo Tudo enrolado, é tudo Sobre controle, a galera tá por aqui, ó Todo mundo sentado Outros bebendo água, a mãe tá por aqui Gato marido Minha irmã lá fora, minha filhota Meu genro correndo pra ali E a Amanda por aqui Ei, povo é bagunçado Vai, dá um alô pra galera Manda, deixa like Manda deixar like aqui, ó Vem Deixa like aí, tá, bicha? É isso aí, bicha Enfim Acabamos por aqui Tá tudo sob controle por aqui Não tá Tudo feito Tudo feito não Olha só, minhas vidas Deu essa bacia cheinha de bolinho E lá em cima também Na cabeça da minha sobrinha Também tem cheinho O forno tá por aqui ainda aceso A galera, a metade da galera já foi Já saiu daqui Só tá nóis agora aqui Porque finalizamos aqui Aí a gente tá levando As coisas pra casa Olha, olha, sente a pressão Olha a pressão A pressão do bolo Com café quente É porque não tá bem Crocante por baixo Olha esse lado tá, ó Bem crocante Uma delícia Aí com cafézinho quente, ó Super combina por aqui Momento pós-assado de beiju Galera por aqui Tomando café quente Delicioso Tá, amém Mãe por ali Cunhado também A sobrinha por aqui Todo mundo no cafézinho Com beiju Quentinho Oi, gente Olha minha mãe É só bujo Mãe por aqui Levanta essa miseira Descapacete E aí Levanta essa miseira Bora Que miseira que não tem É, então eu tô abaixo A gente tá aí Meus amores Outro dia por aqui Tava aqui editando o vídeo E vi que não finalizei com vocês Vim aqui finalizar o vídeo com vocês E falar pra vocês A parte que vocês não viram aí Foi a gente temperando a massa da Puba, né A minha irmã temperou todinha E eu gravei no Quai Se você Se você quer ver a parte Corre pro Quai Aproveita A gente segue lá Que lá vai Vai tá A minha irmã temperou na massa da Puba todinha E é isso, gente É Meus parentes lá e mãe Gostam bastante de música Eu sou o Lão Barra Ligado Por isso vocês quase não viu Eu falando por aqui Por lá, né Quem gosta de falar é eu E eu quase não falei Teve mais pra música no vídeo E enfim É isso, gente Deixa eu ver E por aqui Enfim é isso Se vocês gostaram Deixa like Que a de paraquedas não é inscrito Se inscreve no nosso canal Vem fazer parte da nossa família E o bolo de Puba Tá uma delícia Tentei mostrar pra vocês também lá, né A minha sobrinha Descascando E a gente tomando com café É isso, gente Beijo no coração Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau, fui Tchau